Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje um vídeo é sobre Eva Cidera, como conservar as folhas para fazer chata em casa, como secar, né? Aí já tirei essas folhas, já comecei a adiantar o trabalho, né? Para o vídeo ficar muito comprido, porque as pessoas têm muito o que fazer, têm muito canal e vem dizer que eu gosto muito de vocês, agradeço pela amizade, pelos comentários, pelos novos inscritos, por tudo pessoal. Deus abençoe grandemente a todos. Muito obrigada. Eu fiz o chá que vou tomar, direto para o pires, olha o chá de Eva Cidera, muito bom, chá acalmante, então bem fácil de cultivo, né? Eu vi até umas estaquias, coloquei ali para fazer uma doação. Aí pessoal, chame que gostei. Isso aqui que chama de melicinha, né? Um chama de melicinha, outro chama de cideira. Eu conheço por cideira, melicinha. Ela dá umas florzinhas assim, uma rosinha claro, um branco e tem um caule roxo. Isso aqui é muito bom para chá. Aí eu tirei, aqui, aí para conservar, porque se a gente lavar e guardar o laver na geladeira, acudrece. Aí tira todas as folhas, verifica. Eu já lavei, ó. Lavei tudinho, estava trazendo aqui, ó, para não tirar o celular do lugar e depois, ó, tem uma cideira lagarta, a gente tira. Só conserva as folhas sadias. A gente retira todas as folhas, né? E pode colocar talozinho também, desses mais novinhos aqui, né? Quando a gente compra aquele saquinho de chá, não vem com a... até com os talozinhos. Esse processo que nós vamos aprender hoje, pode ser com cibolinha, com salsinha, com coentro, com manjericão, com a favaca. Porque a gente vai nessa especiaria, né? Que tem de ervas. A maldunha é tudo conserva seco. E faz quase o mesmo efeito, né? Porque a gente não pode guardar, né? Aí, guardar sim, verde. Então, tento procurar secar. Aí, eu vou tirar a folha aqui, vou levantar o fogo pra ficar melhor pra mim tirar as folhas, certo? Aí, esse pano tem que ser um paninho bem limpinho. Aqui tem uma bandeja. Viu? Bandeja de nox. Ou pode ser uma bandeja de plástico. Tem uma de plástico ali também. Aí, a gente vai pegando as folhas aqui, ó. Acho que eu já tirei. São sadia, né? Você sabe que tem muito inseto. Tem uma aqui. Olha, eu tô dando pra no chão. Depois eu acho que as coisas, ó. Eu esqueci de trazer ali cheirinho. Olha, vai tirando as folhinhas assim. Tá pra secar. O olhinho, deixa com um pavuzinho. Isso você pode fazer com qualquer erva. Porque a gente encontra todo tipo. Como é o nome da criança? Quem é que a criança toma? É, camomila, né? A gente também faz de camomila. Faz de camomila que até as meninas estão que encaixam. Olha, eu vou tirar só essas folhas aqui. Enxugar pra vir ficar muito tranquilo. Olha, aqui, ó. Aqui, eu procuro alguma folha. Se estiver estragada, certo? Aí, enxuga um pouquinho no pano. Pano de prato, tá vendo? Enxuga bem. Pano de prato. Se tiver papel toalha, porque eu fico sem papel toalha. Aí, bota pra secar. Não tem essas bandejas de pizza, né? Que embaixo é sujo. Mas, na parte que tanto é bem limpa, a gente guarda. Pra botar as folhinhas pra secar. Tanto faz você botar pra secar no sol, como no forno. No forno tem que ser o fogo bem baixinho. E você vai ficar sempre observando. Eu acho melhor no sol. Aqui. O estante seca desse jeito, ó. Maravilha, gente. A gente, eu vou... Pronto. Essa aqui, vou botar no sol, certo? Aí, que já tá pronto, vou mostrar pra vocês, olha. Só tá pronta. Quando a gente pega e vê esse estralinho, assim, ó. Tá devorando muito no sol e o vento muito forte carregando as folhas. A gente acende assim, 5 minutos o forno, deixa no ninho embaixo, né? Aí fica a folha só tá pronta assim, ó. Então, tá bem sequinho. A gente pega assim que sente esse barulhinho, ó. Olha só o pozinho, pra que você compra. Tá vendo, pessoal? Aí a gente pega. Não precisa peneirar nem nada, não. Se tem estalinho, pode botar no chá. Quebrar mais estalinho, certo? Aí, a gente guarda no depósito assim, transparente, quando quer o chá. O chá tá ali, né? Olha. E tá bem com cheiro verde também, você pode fazer. Cibola, pra não tá cortando. Se você vai na horta, né? Aí você compra 10 reais de cheiro verde. Aí, cheiro de casa, você pode fazer esse processo. Cibolinha e o coentro. Tá bem, você pode também conservar. Deve dar pra secar nesses sacos de papel, ó. Um pouquinho, né? Mas eu faço logo pra não ficar, ó. Assim, a gente acaba se esquecendo, né? Coisa que não pode molhar. Não pode, não pode ficar folha estragada. Olha aí, ó. Eu tava pronto pra mostrar pra vocês como é que fica depois, ó. Deixa eu botar aqui. Você vê, do jeito que a gente compra, ó. Se quiser esfarelar mais, pode esfarelar. Tá aqui na minha mão pra vocês verem melhor. Fica assim, ó. Aí, a gente sempre deixa... É bom deixar dentro da pozinha, isso aqui, é a acideira, né? Deixar uma colher de plástico dentro, né? Pra que não for você tirar, não botar a colher molhada. Porque se botar a colher molhada dentro, mofa. Aí, eu não encontrei uma colher que desce aqui nesse depósito. Eu não achei? Eu vou botar essa aqui. Mas o certo é ser de plástico. Ó, fica no ponto. Vai fazer o chá. Vai botar uma colher dessa aqui, ó. Ó, checa de chá. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Vamos tomar mais chá. Sabe o que eu fiz? Eu tava com mania, tava tomando café. Peguei. Aí, de manhã, eu fiz café só mesmo, assim, uma checa de café. A minha menina não gosta de café. Aí, eu enchi a garrafa de chá. Aí, só tem a gente toma, né? Porque a gente tem vania. Aí, a gente tá acostumando com chá. Tende a farraca também, é muito bom. Outro dia, você pode tomar de eva cideira. Já pensou? Se você tiver forma, assim, de ansiedade, o médico vai passar comprimido. Todo dia, você não toma dois comprimidos. E o chá. Você tomou dois chás. Um de manhã e um antes de dormir. E o manjericão, é muito bom. Todas essas ervas, a gente guarda assim, põe o nome. E isso aqui, não estou em uma casa, eu só tomando, faz de novo, quando acaba. Aí, ficou essas folhas aqui, pra depois eu fazer, pra o vidro ficar muito comprido, certo? Pessoal, sei que todo mundo tem o que fazer. Aí, se quiser, assim, aí se você quiser secar no forno, pode botar numa forma de alumínio dessa aqui, ó. Enxuga primeiro, com o pôr de prato folha. Se você quiser, você pode botar até com o raminho, depois tirar as folhas, certo? Assim, ó. Viu? Agora, se for no forno, é melhor botar suas folhas, né? É rapidinho, ó. Porque a folha é mais alta pra secar. Se eu botar agora, se eu botar agora essa que tá aqui, quando for três horas da tarde, já tá tudo seco, porque o clima daqui é, tá com 36 graus. Pois, Deus abençoe, pessoal, obrigada. Eu amo vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.